Primeira coisa que você tem que fazer quando você pensa em lavar seu macramê. Você tem que pegar a linha que você comprou, seja qual for a linha, eu sempre falo, não joga fora o rótulo da linha que você comprou. Aqui atrás, ó, tem instruções. Se você pode lavar com água quente, com água morna, como é que é, tem aquelas instruções de lavagem. Porque alguns cordões podem encolher. E isso vem escrito aqui. Então, se vem escrito aqui, você não vai lavar. Então, por exemplo, nenhum macramê eu aconselho colocar na máquina de lavar. Até porque todos os rótulos não indicam lavagem, muito menos em máquina de lavar. Então, você tem que olhar ali, tá bom? Segundo passo, vai pegar um balde e vai colocar um litro de água e uma colher de sopa de sabão neutro. Pode ser detergente neutro. Você não vai usar sabão em pó, alvejante, você não vai usar, sabe, água sanitária, nada disso. Você vai usar sabão neutro. Pra cada litro de água, uma colher de sopa de sabão neutro. Colocado o sabão neutro naquela aguinha ali, dá uma chacoalhada com a mão, pra aquele sabãozinho ficar misturadinho. E aí você vem com o seu macramê, mergulha naquela aguinha e vai batendo. Porque não pode ser uma coisa de esfregar. É uma peça delicada, é uma peça feita cheia de nozinhos, de detalhes. Se você for esfregar, aquilo vai se desmanchar, vai ficar feio depois quando secar. No máximo, você sacode ele dentro daquela aguinha pra aquelas sujeirinhas saírem. Se tiver muito sujo, deixa de molho ali um pouquinho. Uns 15 minutinhos você deixa ele ali molhando. Depois disso, aperto bem pra sair aquele excesso e boto pra enxaguar em água corrente. Abro a bica e deixo sair toda aquela água suja que tá dentro dela. Não pode ficar resíduo de água suja, senão o que que vai acontecer? É igual a roupa da gente. Quando você botar pra secar, aquele restinho de sujeira que ficou ali, ele vai, ó, abrindo no tecido. E vai ficar uma manchinha, e aí vai ficar uma mancha no seu macramê. Aí vai ficar pior do que tava antes. Depois que você viu que enxagou, que não tá mais saindo aguinha suja nenhuma, Aí você vai, ó, espremer com a sua mão, delicadamente, todo o seu macramê até embaixo. Você pode usar também uma toalha pra ajudar. Deita seu macramê na toalha seca e vai espremendo com a toalha seca, porque a toalha vai absorver grande parte do líquido que tá dentro do macramê. Feito isso, você tira, dá uma sacudidinha de leve, pendura o seu macramê pra secar a sombra. Não pode botar no sol, porque senão ele pode manchar. Numa área bem ventilada. Você não vai botar ele pra secar num lugar fechado, porque ele pode ficar mofado. Vai esperar secar, depois você vai botar a sua plantinha de volta, ou vai usar o seu macramê lá com a utilidade que ele tem. Essa é a minha dica pra você lavar o seu macramê.